Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje está um belo dia de sol, não é malta? Olha aqui, o dia de sol que está. Bom, eu hoje decidi gravar um vlog para vocês, a ir à Praia de Mira, juntamente com o Vulaio, mais o meu Jimbrow Ravisham Chandra e o seu primo, Tenjin Drac, ok? Comecei as minhas férias hoje, vou estar de férias esta semana e para a próxima, vou aproveitar e vou estar um dia com eles, uns dias com eles e também com os meus pais, que já preciso que já há muito tempo não estou com eles, eu estou aqui perto da casa dele, aliás, estou aqui ao lado da casa dele e o que basicamente acontece é que vou à Praia de Mira passar assim um dia com eles e gravar um vlogzinho para vocês, ok? Para quem não sabe, o Tenjin Drac foi aquele rapaz que eu fui com ele, mais o Ark Jung, que também é o primo do Rabi Jung, à passagem na Mira, ok? E depois também fui com o Tenjin Drac, aquele rapaz que fui até à Feira de Março, pelo menos, a gravar umas coisas etc, ok? Não, malta, este ano não vou com o Anil, porque o Anil está no Porto a trabalhar, ele está a trabalhar na colheita anual de fruta e ele não está cá desde Setembro, ok? Quando ele está de férias, muito dificilmente ele consegue vir para cá, por causa de não ter transporte, ok? Então, sim, o Anil, tipo, no ano passado tem bem, este ano vai ser Tenjin Drac e muito possivelmente não vou conseguir gravar muita coisa com ele, ok? Sim, no ano passado também não gravei muitos vídeos com os meus amigos nas férias, nem com os meus férios, porque eu quando vou de férias eu não tenho o hábito de gravar, por exemplo, já fui à Noruega com o Filipe e mesmo assim não gravei nada, errei, eu devia ter gravado alguma coisa realmente, mas não foi esse o caso, ok? E no ano passado tinha gravado algumas coisas, mas era só mais para vídeos de melhores momentos ou para vídeos bastante curtos, mas hoje eu decidi gravar um vlog para vocês, não é que eu não estivesse a sair à Praia Mira pela primeira vez, obviamente já fui no ano passado, tenho aí uma fotografia com o Rabi e com o Anil que vai estar a aparecer inclusive, mas é, malta, é só mais um dia para estar com eles e também obviamente para estar um bocadinho com o Tenjin, já que ele não é muito sair de casa, mas ele vai sair de casa que eu quero convidar e também para ele ser um bocadinho em casa, para não estar muito caseiro e estar um belo dia de sol e aproveitei a gravar um vlog, né? E isso, malta, então, fiquem com este vlog de ida à Praia da Mira com o meu Jimbrow, Rabi e Chongjaze e com o Super Intendium Draco, é isso, malta, rá, até já, fiquem aqui, rá. Tudo bem agora? Deixe-me, deixe-me fazer algo para fazer você parecer legal. Ah, agora você parece legal, olha, você parece legal, sim. Ok, então, vamos lá. Chegamos na Mira. Olha, quando você chega em algum lugar, você diz, chegamos. Chegamos. Sim, chegamos na Mira. Chegamos. Olha esses músculos, mano. Olha esses músculos. Vamos. Vamos. Você pode colocar... O que? Ai! Olha ali a praia tão... Ah, o que você disse? É gelo. Não, 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 não. Você só pode tomar pequenas balanças e apenas comida, ok? Se é gelo, você não pode ir lá. Não. Você quer ir para essas rocas lá? Ravi, você quer ir para essas rocas? Sim. Eles têm uma roca específica, para que a água não venha para o corpo e não tenha nada de roca. Não se preocupe, eles são loucos. Eles vão longe, longe, longe. Porrada, porrada, porrada. Criam como ela, Criam como ela, Tenjin. Criam como ela. Criam como ela. Oh, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sim. Beleza! 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 Mas primeiro vou colocar um pouco de crema... Mas não! Fique cuidado com isso! Vai acima, vai abaixo. Vai à esquerda, vai à direita. No meio é penalti. Música Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds chirping and I hear my name Grasping into a life Life is happy, but it's so insane We must merely make a stride Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a ride Savannah Música The light has gone and come The birds have just begun We will always take a stand We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Kids across the land Savannah Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a ride Savannah I'm coming home Savannah I'm coming home We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a ride Savannah Let's all take a ride Holy sh grams If you want to fall If you'veions You can have any love We'll never be alone Savannah You know kebab Dan iden Philly Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então malta, reciclar é importante para produzirmos a praia, manteres a praia limpa e manteres o meio ambiente limpo, é muito importante. Então malta, este foi o vlog de uma dia da praia de Mira com o meu Jim Barabi e com o seu print LGDRAC, ok malta? Foi um dia espetacular, divertimos-nos muito, como vocês podem ver estou a gravar isto no outro dia já que eu tenho o cabelo cortado e outro vestimento, ok? Porque entretanto levei-los para casa e já era muito tarde, cheguei a casa, eram 8 da noite e eu esqueci-me entretanto de gravar, ok malta? É um, são gemidos espetaculares. É assim malta, vou-vos conceder uma coisa, claro que quando saio com o Lep e com a Márcia, a vibe era outra, nós tínhamos outros estilos de sair, não sei o quê, e claro que sempre remete um bocadinho à saudade, ok? Mas malta, este tipo de sala é brutal, ok malta? Eu sei que é um bocadinho esquisito, por exemplo, eles falarem indo, nepalês e depois voltar a falar inglês e depois às vezes português, eu sei que é uma vista muito esquisita, mas o português dele é muito rasgo, ok malta? E claro, este vídeo também é uma boa importância para relembrar-nos que não devemos ser racistas nem xenófilos com as pessoas, ok? Existem boas pessoas e imagens em todo o lado e em todo o mundo, ok? Se a pessoa é má, isso é por causa do carácter dela, com o carácter dela, não tem nada a ver com que nacionalidade, ok? Muita gente olha para as pessoas do Nepal e da Índia, por exemplo, como pessoas terríveis e pessoas que fazem mal. Eles, conheço eles há dois anos, ok? Tanto que se não os conhecesse eu não ia estar 100 quilômetros, não é? E são pessoas que nunca causaram problemas, são pessoas que estão sempre no seu catinho e não fazem mal a ninguém. E é pararmos de ser assim, racistas, ok? Tanto que nós, seres humanos, fomos feitos de maneira diferente, que é para nós realmente somos dedicados a amar, ok? E é bom, e eu gosto, por exemplo, de fazer amizades com várias pessoas de toda a parte do mundo, ok? Sejam chineses, brasileiros, italianos, americanos, do Nepal, da Índia, etc, ok malta? E mais uma vez, são índios para estar claro, ok? Vocês viram no vídeo que eu também consumi álcool, ok? Relembrando que este vídeo também não é, não apoia o consumo álcool, o consumismo álcool, ok? É só, raramente, de vez em quando, ok? E quando eu tenho que conduzir num consumo álcool, e quando vou a festas, e que tenho que conduzir num consumo álcool, mas quando consumo álcool aqui nos vídeos, é só para celebrar um momento, e uma festa em específico, e quando eu, por exemplo, não tenho que conduzir, ou seja, que tenho condições de estar a andar com álcool no sangue, em pé, ok malta? E qual foi o momento que vocês mais gostaram? Pá malta, eu gostaria de um dia voltar a ser o melhor amigo do Leopoldo e sairmos mais uma vez, eu e ele, mais a Master Sousa Pav, que é a minha melhor amiga, que vai estar aí para ser uma foto de nós três agora, que são uma amizade espetacular e obviamente que sinto um bocadinho de saudades, obviamente que, né? Eu quando saio com eles não estou a pensar neles, ok? Mas depois quando estás um pouquinho mais sucedinho, às vezes, foda-se, eu gosto tanto de sair com eles, mas estava tão habituado a sair com o Leopoldo e com o Marcio, e que agora tudo mudou, ok malta? Bom, mas isto foi só um desabafo com vocês, e é isso malta, eu estou perguntando a fazer, e com vocês dá o Costa Antiga Lá para a Zona Costa, valeu galera, nós fomos, fique bem, abraço. Ah, portais, fique bem, abraço. Ah. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma